Juliette, campeã do BBB21, é a nova embaixadora da VON Brasil, Goiás News, Notícias, sem mais delongas, Juliette Freire, a vencedora do BBB21, é a nova embaixadora da VON. O anúncio aconteceu hoje, por meio das redes sociais da marca e da Sester, que relembrou sua história com a maquiagem. A maquiagem é o que me possibilitou lutar pelos meus sonhos e hoje quero anunciar que a nova embaixadora da VON Brasil está um. Acreditem nos seus sonhos. Juliette Freire e a VON também comemorou a notícia. Atenção, isso não é um teste, a VON Liente é real. Ela, vírgula que entregou tudo nas maquiagens das festas e que transformou o Brasil todinho em cacto, finalmente chegou para oficializar esse amor que começou lá em janeiro. Vocês nem imaginam o quanto eu me segurei para não contar essa novidade. Pode entrar aqui na nossa casa, Juliette. A advogada comentou recentemente, em sua primeira live no Instagram, acompanhada por mais de 800 mil pessoas, que ainda não tinha fechado nenhum contrato oficialmente e negou que tenha rejeitado fazer parte do elenco da Globo. Ainda estou em negociação, tanto com a Globo quanto com qualquer outra empresa. Tenho muito carinho pela Globo. Minha preocupação não é mais dinheiro. Quero entregar algo que vocês merecem, com tua maquiadora. A Rede Globo informou, em contato com o UOL, que o contrato da Exister terminou com o fim do BBB21 e não foi renovado. A assessoria de Juliette ainda emitiu um comunicado no Instagram esclarecendo que não procede a informação de que a maquiadora seria inclusa no quadro de apresentadores do programa É de Casa, exibido aos sábados na TV Globo. Ainda na live, alguns detalhes chamaram a atenção de seus seguidores, que levantaram rumores de uma parceria a caminho. A Exister estava conferindo recados dos fãs em um iPhone, que foi rapidamente retirado de sua mão por sua equipe, arrancando risos da parábana e alimentando boatos sobre um contrato com a Samsung. No início da transmissão, também foi possível ouvir ao fundo uma das pessoas de sua equipe dizendo, não era bom ela aparecer com o Samsung lendo comentário ou alguma coisa, não? Juliette, então, deu um sorriso encabulado e avisou que já a live já estava sendo transmitida ao... Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.